Nós cravamos arredondando 150 votos. É claro que tiveram algumas traições, mas isso faz parte, faz parte. Numa pressão dessa, tudo que aconteceu, o Caba subir ali com aquela honradez de dizer um voto pelo Brasil, pela democracia, foi algo muito importante, esses deputados que estão aqui. Eu fiquei muito contente, a presidenta também, daí o agradecimento dela, muito irrestrito a atuação de cada um dos líderes que estão aqui. Deputado, os senadores falam que mais da metade lá já concorda a favor do impeachment. O senhor acredita que esse quadro não é assim ou que pode ser repetido? Eu não vou falar pelo senador, até porque eu não sou senador. Deixo que o senado fale. O que é fundamental é que a nossa disposição é seguir em frente e vamos derrotar o golpe no senado. Vamos aqui, o Aelto. Deixa eu ver o primeiro. O Aelto. Acho que foi um momento importante para o país, onde aqueles que entendem perfeitamente que a democracia tinha que não ser dilapidada como muitos queriam, acho que foi importante para nós. A presidente Dilma está muito confiante, está muito bem. Acho que foi um momento ontem, mas obviamente o Senado Federal, claro, ele tem um outro papel a cumprir a partir de agora. São dois momentos no Senado Federal. O governo está já trabalhando a partir de agora, claro, para que possa... Aquilo que aconteceu na Câmara ontem não aconteça no Senado Federal. Então, nós estamos aqui todos unidos, né? Vimos aqui agradecimento ao presidente, mas estamos unidos, como sempre, para irmos à luta, mais uma vez, ao trabalho das estratégias montadas por esse grupo de companheiros. Muito bem. Aelto. Para mim, ontem foi um aprendizado muito grande. Eu não esperava passar por um momento desse da nossa geração. Eu assisti o de 92, mas foi muito mais difícil. Só que nós, essa bancada do Pierre, que votou conscientemente na defesa do não ao impeachment, estamos muito seguros de que, infelizmente, é um golpe muito grande. Por isso, os nossos discursos nessa linha, porque nós vivemos hoje um sistema presidencialista. E o que se mostrou no parlamento hoje foi exatamente o parlamentarismo. Deixa eu ser bem rápido aqui. Primeiro, eu queria registrar para vocês o que todo mundo imagina que seria um baque. Vocês devem ver a presidenta hoje. Ela está em uma absoluta firmeza, altivez, típico de uma mulher de fibra, de muita altivez, muita firmeza, muita capacidade de enfrentar adversidades. Aliás, ela foi temperada na vida assim, para quem foi presa e torturada. Isso é uma formação. Em segundo lugar, diz o seguinte, acho que ontem a Câmara, apesar de ter dado a vitória ao sim, ela se desnudou diante da opinião pública. Nós vimos depois as pessoas, tinha gente muito triste, mas o sentimento é de intensificar a luta da rua. O que, obviamente, mostra que a instabilidade política aumentou com essa votação de ontem. Aliás, ontem a Câmara me lembrou muito com Deus, tradição, família e propriedade, falando de Deus em vão, falando da família, mas principalmente nas traições, espero que vocês entendam, acho que valeu a propriedade. Os chamados acordos não republicanos. De qualquer maneira, o Senado vai reagir ao processo de desgaste de ontem, do desnudamento do Parlamento, daquelas falas que todo mundo viu, que mostrou bem qual é a qualidade e o nível da maioria daquele Parlamento. E o Senado, certamente, receberá também uma pressão mais intensa aí das ruas do que a própria Câmara recebeu. Então, não vejo equilíbrio e estabilidade, ao contrário. Por isso, o resultado do Senado, ninguém pode prever ainda a nossa disputa para ganhar, e eu acho que as ruas vão responder muito fortemente a isso. A senhora acha que agora o Senado vai ficar livre do processo de impícia? Não, esse, pelo que a gente entendeu, fez parte do acordo dele com o Temer, de livrar-o no Conselho de Ética e livrar não só a ele, mas a outros que eles imaginam estarão libertados do Lava Jato, num possível governo Temer. Não tenho dúvida de que esses acordos foram firmados. E, por isso mesmo, a sociedade está vendo, está enxergando, o povo já tem um razoável grau de consciência, e essas coisas vão aparecendo. Como já apareceram hoje várias coisas, vão aparecer mais, e essa instabilidade não vai cessar enquanto a democracia não for reposta no Brasil. Eu fiquei extremamente feliz de ser recebido pela Presidenta da República, onde vejo ela com um alto astral muito alto, uma autoestima muito alta. E, ontem, ao proferir meu voto, eu fui muito coerente na minha decisão. Nós não podemos fazer democracia dentro da Câmara dos Deputados da forma que foi feita. Nós temos que fazer democracia nas urnas, votando e escolhendo os nossos representantes, como ela foi escolhida e como tantos outros foram escolhidos. Pessoal, bom dia. Bom, eu só quero ratificar que ontem foi um dia que não deveria ter existido na democracia brasileira. Foi, na minha opinião, uma injustiça histórica. Todos vocês sabem que o Tribunal de Contas da União é um órgão auxiliar do Congresso Nacional. Quem julga a conta de presidente é o Congresso Nacional. As contas da presidente sequer foram julgadas. Eu ratifico que a decisão da Casa ontem, esse equívoco, o histórico da Casa, ele é fruto do ódio e da vingança de Eduardo Cunha. Eu soube até hoje pela manhã, tomando café em casa, o meu filho disse que em um determinado momento o Eduardo Cunha ficou rindo. Então, ele realmente é um psicopata que já devia estar internado em Curitiba há muito tempo. Eu não sei como é que alguém consegue explicar para o mundo, para os investidores do mundo, para o setor produtivo mundial, como é que agora o Brasil vai ter credibilidade internacional. Se, eventualmente, e eu espero que não ocorra, se, eventualmente, o Senado ratificar a decisão equivocada da Câmara, nós teremos uma coisa inusitada no Brasil. Um presidente que foi citado na Lava Jato por Cerveró, um presidente que sempre teve um comportamento também inusitado no seu partido, ele conhece o perfil do partido dele, as índiosincrasias do partido dele, ele administra esse tipo de comportamento do partido dele, que é um partido que o único lado que tem é o lado do governo, ou seja, qualquer governo o partido dele serve. E eu repito aqui que quem ganhou ontem foi o PCC, o partido da corja de Cunha. E, efetivamente, ratifico que, se Deus me livre, o Senado ratificar a decisão equivocada da Câmara, eu vou fazer oposição a um eventual governo Michel Temer, que muda esta parte, é o que eu sei fazer mesmo, é oposição. E aí, eu acho que o Brasil não pode continuar na mão desse pessoal. A gente vai ter que encontrar uma solução. Espero que o Supremo, já, já, essa semana agora, o Supremo, eu não quero invadir a agenda do Supremo, mas Janot pediu ao Supremo para tirar Eduardo Cunha. Artigo 86 da Constituição. Hoje ele é, se eventualmente ganhar no Senado, pode ser vice-presidente, ele não pode continuar. Então, eu faço um apelo ao Supremo público para que o Supremo, na próxima semana, mande para a Câmara tirando a Eduardo Cunha. Ok, meninos? Um abraço. Subiu? Espera aí. Ele pode falar? Bom. Marcelo Castro? Não. Eu não sei. Acho que foi, acho que foi chamado lá. Tá bom? Até a próxima semana. Luta! 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 Luta!